Hoje que dia? Hoje que dia? Hoje que dia? Hoje que dia? Dia 22? Isso, 22. Oi pessoal, tudo bem? Hoje é dia 22 de janeiro de 2015 E hoje eu vou trocar a cabeça desse chuveiro aqui. Quem quiser acompanhar é só continuar assistindo esse vídeo Olha, eu nunca fiz isso aqui antes. Eu já troquei a válvula da banheira, mas a cabeça do chuveiro eu ainda não troquei Então será uma experiência nova para mim. E vamos lá. Segundo as instruções dessa caixa é um processo fácil Então vamos lá. Vou precisar dessa ferramenta e desse negócio aqui. Essa cabeça aqui não tá com problema nenhum Isso aqui é sal. O sal da água, se eu não me engano. É só que toda vez que eu tenho que dar banho nas crianças Eu tenho que ficar torta na banheira. E aí isso me incomoda bastante porque dói minha coluna tremendamente Aí esse negócio aqui é... Vou mostrar pra vocês, olha. É tipo uma mangueirinha que tem no Brasil, sabe? Mas é uma mangueirona. Ó. Ó o tamanho da bicha. Ela é bem grande Eu tô conversando aqui ao vivo com o pessoal do Periscope também. Ó. Tô mandando nos coraçõezinhos Esses coraçõezinhos aqui significam que eles estão gostando da transmissão. Tá vendo? Aí a nossa página do Periscope já tá com 3 milhões de corações, cara. Nossa sala de bate-papo no Periscope Aí... É... Então. Eu tenho dificuldade de dar banho nas crianças com... Ai! Senhor, quase que eu caio. Eu tenho dificuldade de dar banho nas crianças torcida aqui, porque eu sento do lado da banheira Eu sempre fico torcendo a minha coluna e não dá, né? Aí eu comprei esse chuveirinho aqui, mas tem muito tempo já E eu tô só enrolando pra poder instalar. Aí hoje, eu falei com a Mari ali, disse, Mari, de hoje não passa Vou aproveitar que eu vou lavar o banheiro e vou fazer isso aqui. Então vamos lá. Segundo as instruções diz que é bem facinho E eu só vou precisar de uma ferramenta. Ih, eu tenho que desligar a água. Esqueci desse pequeno detalhe Eu ia abrir aqui e ia fazer um... Será que se eu tirar... Sai água? Vamos fazer o teste Espera aí Não, ó. Não saiu. Ó... Não tem que ter medo de tentar fazer as paradas, né? Qual o máximo que vai acontecer? O máximo que vai acontecer, eu fazer alguma coisa de bem errado e eu tenho que pagar uns 300 dólares pra um encarrador vim aqui Só pra ver o que tem de errado, mais uns 500 pra ele consertar. Não, isso é o máximo que pode acontecer de errado Ou eu posso acabar aprendendo o que eu tô fazendo, né? Ok, ok, ok Não tem cara da rede TV Vamos colocar isso daqui. Isso aqui é importante Né? Tem que colocar isso aqui primeiro Qual o nome disso daqui eu não sei. Não sei o nome de nada. Eu só sei que tem que colocar Meu água pode me levantar A luz de velas pra elas se apaixonar Eu onde os flores eu não vou desligar não O meu brasão sempre foi degrar de coração Eu ligo meu... Bem o amor de manhã Desse é o meu defeito òeram todo mundo 99% é uma excelente, aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo, só faz e elas gostam Só 1% E elas gostam Pronto, mais apertado que isso eu acho que não dá Pelo menos não pra mim Não sei, não sou encanadora Como eu falei, é a primeira vez que eu tô fazendo isso Mas eu tenho quase certeza que vai dar certo Agora a gente põe isso aqui Aqui Isso aqui pode ser a solução da minha vida A solução da My Life Aí agora A gente vem com essa coisa aqui Eu preciso pegar uma tesoura, peraí O que foi ainda? Ah, então pode deixar, vai Pode deixar que eu tô daqui a pouco Ah, qual é a parte que vai ali? Será que tem que botar a fita teflon aqui? Nessa cabeça aqui Vocês acham? Alguém sabe se tem que colocar a fita teflon aqui? Tá vendo o pessoal do periscope também a cultura Eles vão, me ajudam Só tem vários conhecimentos gerais Ih, acabou a fita Eles parecem que me dão na conta já Só o que você deve precisar para as três cabeças Eu acho que é isso mesmo Põe essa paradinha aqui Aí agora Isso aqui fica como aqui? Vou botar essa parada ao contrário, gente Assim? Não, esse negócio não tá certo Esse negócio não ficou bonito Não ficou bonito Não, tá certo Falou que era para botar esse negócio para o lado de cá Ah, não É que eu tenho que virar Assim, né, Patrícia? Aí, ó Agora sim fica bonitinho Não, não vira para mim não Vira para lá Vira para lá Aí Aí, cara Consegui! Agora vamos ao teste O meu problema sempre foi ter grande coração Amor, hein? Ó Caraca, cara As vezes eu fico até impressionada com a minha zula Eu fico assim Enxuga, derrima Agora, como é que eu faço para vir para essa cabeça aqui? Agora, o meu problema com as crianças já acabou Aqui, ó Mó banhaço nele Banho legal Agora, deixa eu ver Ele com água quente Gente Eles vão amar isso aqui Aí, água quentinha Você pode usar isso aqui como cabeça do chuveiro, né? Assim Mas isso aqui pode ficar virando Aí você não quer que isso fique virando Aí como é que você faz? Ah Olha Aí você vai aqui Caraca, eu sou muito boa, maluco Ai, que chuveirada delícia Gente, esse então foi o meu vídeo Obrigada por vocês terem assistido Deu tudo certo Agora os meus problemas acabaram De dar banho nas crianças Se você ainda não me segue nas redes sociais Não deixe de me seguir no Instagram Que é o arroba bem patricinha No Twitter No Twitter, arroba bem patricinha Apesar de eu não saber usar direito o Twitter Me segue lá Se você quiser, se tiver interesse O Periscope é o bem patricinha Tô todo dia no Periscope O Snapchat é o bem patricinha E o Facebook é facebook.com barra bem patricinha Tudo quanto é rede social Se você for colocar bem patricinha Você me encontra, tá bom? Beijo enorme Obrigada por vocês terem assistido E até o próximo vídeo Tchau Mua Banho dois chuveiros Tem dois chuveiros agora aí, Dânia Mamãe Oi Vamos ligar o chuveiro Vamos ligar o chuveiro? Vamos fazer um teste? Sim Você gostou de ver dois chuveiros? Sim Então vamos fazer um teste agora, ok? Sim, vamos lá Vamos lá Vai, mamãe vai ligar aqui E aí puxa aqui Puxa ali embaixo Ihhh Olha o chuveiro Mamãe Mamãe Agora o outro É só virar ali do lado, ó É aqui que tem que virar, ó Cadê? Mamãe Mãe 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 Lí Mamãe Mamãe Cuidado, não virar água pra cá Ei Mamãe Oi Eu quero Tira meu camisa Eu vou tirar sua roupa Pra você tomar banho Pera aí Ai, eu quero tomar banho Você vai tomar banho Mãe